A Marvel, desde o final da sua fase anterior, tem apostado em títulos ousados que deram certo até o momento. WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki. Esses são alguns títulos dessa aposta onde tivemos a abertura de multiverso, além de heróis do passado e heróis do futuro sendo mostrados. Mas tudo isso pode ser apenas um prelúdio para o que está por vir, e uma das provas disso é a série da Marvel chamada What If, que aqui no Brasil conhecemos como O Que Aconteceria Se... Continue no vídeo, porque hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje vou resumir tudo o que você precisa saber, todas as curiosidades sobre essa nova série que está chegando para mudar tudo e te encher de teorias. Então, vamos nessa! Em 1977, surgiu uma nova revista criada por Artin Godwin, Stan Lee e Roy Thomas, onde a ideia era mostrar alguns eventos do universo Marvel acontecendo de forma diferente da linha tradicional. Essa ideia deu tão certo que mais de 200 edições foram publicadas apenas com o título What If. Inclusive, foi nessa primeira edição de 1987 que tivemos um caso curioso e interessante. Em sua primeira revista, o Homem-Aranha tenta entrar para o Quarteto Fantástico, mas não consegue. Entretanto, o que aconteceria se o Homem-Aranha entrasse para o Quarteto Fantástico? Foi nessa edição que o leitor teve pela primeira vez a sua história, se relacionando com outro homem que não fosse o Reed Richards. A importância desse título é tão grande que foi através dele que vários conceitos do multiverso da Marvel foram definidos, porque coisas que aconteceram em Orif se tornaram oficiais dentro da linha principal que a gente conhece hoje. Vale ressaltar uma diferença que muitos confundem entre Marvel e DC nesse ponto. A DC tem um selo chamado Elseworld, onde ela cria visões diferentes de personagens e até universos inteiros, e as histórias se desenvolvem apenas ali, como por exemplo a revista Entre a Foice e o Martelo, que conta a história do Superman caindo na Rússia e os impactos disso naquela terra. Na Marvel isso acontece de um jeito diferente, porque o What If não é um selo, e sim um título de revista, onde a linha do tempo sofre uma alteração em determinado ponto, resultando outra realidade, assim como é mostrado lá em Loki, nos eventos Nexus. Através dessa alteração na linha principal, é que surge uma nova versão dos eventos, como a morte do Homem de Ferro em Guerra Civil, e não a do Capitão América como deveria ser. Mas vale lembrar que isso acontece nas HPs. Então, antes de você bugar a mente com isso, já deixe seu like pra fortalecer o canal e se inscreve também. Mas não esquece de ativar o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado mesmo galera, vocês são fera demais. Porém, o Areif tem uma peculiaridade. Em grande parte de suas edições, o Vigia da Terra, o Ato, estava presenciando cada evento, e ele sempre aparecia no início e no final de cada história, lembrando ao leitor de como cada evento havia sido alterado na Terra 616, que é a terra primordial da Marvel. Algumas das edições do Areif, inclusive, são melhores que as histórias da linha oficial, e aqui no Brasil, elas foram lançadas a princípio pela editora Abril, como um tapa-buraco de algumas revistas, e todos vieram com a tradução de O que aconteceria se... Nos dias de hoje, a Panini é responsável por lançar esses títulos no Brasil, e a editora lança as histórias em formato especial. São possibilidades infinitas, e cada uma delas fazem parte do multiverso da Marvel, como visto na saga Aranha Vestion. Mas o Areif não ficou apenas nas páginas dos quadrinhos. Nos videogames, mais especificamente no PlayStation e no Nintendo 64, existe um jogo do Homem-Aranha que é um Areif. Além disso, a Marvel anunciou, na San Diego Comic Con de 2019, que teríamos uma série animada de 10 episódios do título What If, onde veremos em seu primeiro episódio o que aconteceria se Peg Carter fosse a Capitã América no lugar de Steve Rogers. Inclusive, já está sendo cotada a possibilidade de vermos a atriz que interpretou a personagem na série Agente Carter como Capitã América em live action. A série animada de What If estará disponível na Disney Plus e mostrará como seria a linha alternativa de alguns acontecimentos do universo cinematográfico da Marvel. Já pensou o que aconteceria se a Jimmy Foster levantasse o martelo do Thor? O que aconteceria se o Hulk tivesse o cérebro do Bruce Banner? Agora eu quero saber de você. O que você acha que pode acontecer nessa série? Será que tem a chance de alguma coisa que acontecer em What If poder acontecer na linha principal do universo cinematográfico da Marvel? Então, me diz aí embaixo nos comentários o que você acha que pode acontecer. Quais as suas teorias sobre essa fase 4 da Marvel? Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Quero muito interagir com você. Muito obrigado de coração, galera. Aquele abraço. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto